As origens da palavra jazz são incertas, a palavra tem suas raízes na gíria norte-americana e várias derivações têm sugerido tal fato. It was fascination, I know, and it might have ended right there at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand and next moment I kissed you, fascination turned to love. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand the next moment I kissed you, fascination turned to love. Love... Love... O Jazz não foi aplicado com música até por volta de 1915. O Jazz não foi aplicado com música até por volta de 1915. O Jazz não foi aplicado com música até por volta de 1915. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 bring it back Please bring her back right now Bring back, bring my body back to me My body back to me